E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu tô aqui só, só com o cara que mais ganha título no Brasil, mano Meu Deus do céu, Icky, e aí Icky? Olá, tô aí Beleza, mano, tranquilo? Tranquilo Deu pra dormir, mano? Pô, agora sim, agora deu pra dormir, antes da final não Antes da final foi só 30 minutos Então essa é a ideia, eu ia falar até pra galera Quando você dormiu, conseguiu dormir com a pressão de uma final? Não, a gente não teve nenhuma pressão Mas a gente tinha que trabalhar em 3 scouts Então foi assim, ó, sem duvidar, pessoal Foi assim de folha, de scout, de trabalho, análise E deu no que deu, né? Deu bom, né? Bom, pra quem tá chegando aí e tá meio perdido É o seguinte, eu tô aqui com Icky, treinador da VivoCade Que simplesmente fez a façanha de ir pra fase final Aí pegou o terceiro lugar, né? Pegou o quarto, que é a Red, que era um time muito forte também Ganhou da Red, foi pra Pen, que era segundo Ganhou da Pen Foi contra a Cream, que era o time que... A ser batido, né? Na competição inteira E deu um pau neles, cara E aí, cara? Você esperava passar por os 3, assim, de uma forma... Bonita, como vocês fizeram, cara? Só pegaram um rei da mesa e os dois foram direto Olha, foi bastante... Eu vou começar sobre cada jogo, assim O jogo da Red A gente começou ganhando de 2x0 E ali a gente ficou confiado demais A gente relaxou muito A gente pensou que vocês iam passar direto 3x0? Isso, então, a gente também A gente tava bem confiante Eles remontaram, fizeram 2x2 ali no rei da mesa Aí deu uma pressão Aí deu uma pressãozinha E aí a gente falou, assim, ó Se a gente passar do Eduardo Já foi E a gente passa E a gente varia justamente a P.E.K.K.A. Porque aquele deck de... Ele joga muito com P.E.K.K.A É, com P.E.K.K.A Aquele deck gigante Nossa Vários splashes, né? Vários splashes também Ele tem aquele deck Aí na segunda partida contra a Pen Foi uma partida mais tranquila Você conhecia muito os moleques também, né? Sim, foi um... Se você ver A gente acertava muito deck Muito A gente só errou um deck só É, acho que esse... Na verdade, eu e o Deco Tava conversando bastante Da transmissão Da final, inclusive Cês tavam acertando muito os decks E isso a gente falou em todas Desde quando eu tava narrando Com o Guzzo lá no começo Com o Artube E depois com o Deco É, parecia que todos os adversários Você tinha na cabeça O que tinha que fazer contra cada um E... Contra a Queen É... Foi um jogo assim Que a gente começou perdendo E eles fizeram 1x0 Foi o primeiro 2v2 que vocês perdam na final Sim, foi o primeiro 2v2 Eles começaram fazendo 1x0 E ficaram com 1 na frente Eles tavam quase fazendo 2 Ia entrar o Arima E ia meter pressão na gente Então ia ser um jogo difícil A gente conseguiu Dar a volta por cima E fazer aquele 3x1 O Rave levou demais O Rave levou demais aquele jogo O Arima surpreendeu muito Aliás Pra gente que tava acompanhando aqui de perto Não tanto Quanto pra galera que não conhecia Os nomes do seu time O Arima terminou a competição Sem perder 1 Sem perder, cara Absurdo E ele ganhou no 1v1 Ganhou no 2v2 Ganhou no Rei da Mesa Loucura E o Kiki também Foi um cara Muito importante no Rei da Mesa Pra você também, né? No Rei da Mesa Ele sempre tirava 1 Tirava 1 ou 2 Tirava 1 ou 2 E essa 1 ou 2 ali Ajudava muito E eu tava nadando com Eu não sei se foi na final Na última Acho que foi na última Foi inclusive Eu e o Deku Ele falava pro Arima toda hora Só mais um Só mais um O Rav falava Só mais um Só mais um Que ele queria que levasse 2 Pra ele poder levar 1 Que a chance era grande Acabou que não conseguiu levar no segundo Mas aí o Rav fez o trabalho De levar 2 Foi absurdo A gente tá aqui atrás Tá aqui do ladinho Aqui, ó Tem a grande taça Linda, né, cara? Pô, animal Animal Tem manhã cedo na luz É... Lindo, né? Lindo É uma pena que agora Estamos à noite Mas vale a pena Só de ver ela aqui Meu Deus E... Cara, no momento que vocês conseguiram Vocês viram ali que ganhou Acabou Que o Rav fechou Cara, sentimento ali, cara Faltava 10 segundos pra acabar Eu não tava nem olhando pra partida Eu tava chorando já Naquelas duas batidas da Mini P.E.K.K.A Nossa, nossa Nas duas batidas da Mini P.E.K.A Eu falei, não Acabou, acabou, acabou Eu e o Deku na transmissão Falando, na hora que bateu A gente falou, ih, acabou Acabou Agora já era E aí foi questão de dominar E aí, cara O Rav, o que ele mais faz bem ali É dominar o jogo Saber controlar Puxar tornado Mandando muito bem E a comemoração Teve até um peixinho Teve, teve Rolou um peixinho Sempre, né Já invadiu o palco lá Pra quem não viu Veja, cara Eu invadiu o palco Pra fazer as perguntas Só o Rav lá na frente Porque todos lá Tavam complementando a galera Tava aquela união E o pessoal da Queen Também veio lá Sim, veio Juntou todo mundo O pessoal da Movistar Que apoia a gente E aquela camisa da Movistar Aquela camisa da Movistar Foi uma força pra eles Foi combinado ou foi na hora? Não, foi A gente queria representar eles Na verdade Porque Eles fizeram uma campanha linda, né Uma campanha assim Que eu, se eu tivesse Na situação deles Eu não conseguiria fazer isso Cara, absurdo É muita pressão Em cima dos jogadores É muita Não é um Sistema de uma análise Assim, que faria ganhar um jogo Pra quem tá perdido É um emocional, né Eles estavam 1-6 1-6 na ida Na volta eles fizeram 6-1 6-1 E por detalhe Eles não classificam, né Sim Por detalhe E aí ele entrou O Ike entrou com a camisa Mostrando a camisa da Movistar Ou seja A galera aqui era muito unida, né Alguns times eram muito unidos Eles apoiaram muita gente Quando a gente tava precisando De uma ajuda de computador Eles emprestavam pra gente Traz análise Pra fazer análise Então eles Ajudaram demais Mas o segredo da gente ter feito Acertado bastante decks É porque a gente montou uma estratégia Desde o primeiro jogo Até o último jogo Primeiro jogo a gente pensou em jogar Decks de conforto Sim Que Se sente melhor pra poder jogar Usando esses decks de conforto A gente já dava Uma análise pra Queen errada Sim, claro Eles já tinham todas as nossas análises de conforto E eles imaginavam que viria Contra a Pen A gente jogou Em cima do scout deles Em cima da análise deles Então a gente já foi jogando Mudou conforme a análise deles E contra a Queen A gente jogou totalmente diferente A gente jogou O counter do counter do nosso deck Cara, o da Queen A gente ficava abismado Eu e o deckão Porque era muito counter Os decks que eles pegavam Teve momentos que o código fazia na transmissão Falava Não dá Ele fazia Não tem o que fazer Ele virava pro banco do lado Não tem Não tem Fazia assim com a mão E o Rave tranquilão lá Só jogando o que não tinha É o que a gente falou O trabalho de equipe Fora das câmeras Fora do jogo Foi feito tão bem Que chegou Dá pra um jogador bom Como o Arima Como o Kiki Como o Rave O seu time todo Dá pra ele As condições De eles mostrarem o trampo E aí Como eles são bons jogadores É fácil Fica fácil Sim, sim E eles treinaram um dia antes Eles jogaram desde as nove da manhã Até as três da manhã Nossa Eles jogaram Pesado Cada um Dez desafios Em cada conta deles Ah, isso é verdade Você me falou Antes de começar o Sinais Eles jogaram dez desafios Dez desafios Meu Deus É, pra vocês que estão pensando aí Que é fácil, né E aí É tranquilo Virar propleiros Moleque Nada Uma rotina muito pesada A gente acorda cedo É Como a gente tá sem cozinheiro Eu fazia comida É o mestre cuca Então, é Tinha uma rotina Cada um Despertava de manhã Já tô até falando isso quase espanhol Já despertando Normal A outra coisa que eu ia falar pra vocês E em casa, cara Fora do jogo Fora da competição É Acho que a parte mais complicada É lidar com a galera Com a molecada Muito moleque novo Sangue no olho, né Loucura Não, até que foi tranquilo assim Os meninos são muito, muito tranquilos Pegou um time bom de lidar Um time muito, muito tranquilo E eu já ensinei um pouco de português É, eu vi Já me xingaram bastante Já O Rave é o principal Sai xingando todo mundo E a gente chegou no México Sem saber espanhol Então a gente foi aprendendo Todos nós Fomos aprendendo, aprendendo, aprendendo E agora Minha mulher falou que eu falo espanhol perfeito Agora É uma beleza E eu já tô falando portunhol Nas entrevistas Eu já tô falando português E solto uma palavra em espanhol O Alan meteu também No meio das entrevistas O Alan meteu algumas coisas também Misturando os dois O Destructor falou É, eu falo português Brasileiro E espanhol Aí nós Caraca A galera pira aqui Porque é muita língua ao mesmo tempo Sim, sim Muita galera falando diferente Hoje foram fazer uma gravação com a gente Foi ver um pessoal de Los Angeles E... Isso é louco, irmão E eles estavam falando em inglês Eu tava respondendo em espanhol Pensando em português E eu tava falando em português Meu Deus E misturava tudo E... Foi até engraçado Isso é louco Engraçado E aí, cara Pegar isso daqui Junto com a do Mundial O que você sentiu? Nossa, foi... Você tem as duas, né? Mundial pela seleção Foram os dois campeonatos da Supercell Mais importantes do ano E a gente acabou ganhando Então agora Vamos pra Tríplice e Coroa, né? É, já ganhou o Mundial por seleções Com o Brasil ganhando a Venezuela na final Ganhou agora, né? Contra a Queen Na final do Latam E agora vai pro Japão, né? Vai pro Japão agora A ideia é levar o Japão também Surpreender todo mundo Surpreender todo mundo Meteu até um... Japão que se cuide lá O Alan meteu um Arigato Arigato É isso aí, jogo de bola Mas agora a gente tem que aprender um pouco de... De japonês, né? Nossa, loucura Ô, pega a taça lá Traz essa capa Só pra mostrar pra galera Meu Deus Essa é bonita, hein, rapaziada Meu Deus do céu Aí quebra o negócio Já pensou? Olha só Olha isso, cara Meu Deus do céu Olha E é pesadinha, é pesadinha Pesadinha, né? Caramba, demais E aí, manda uma mensagem então Pra galera do Brasil, cara Pra torcer por vocês Agora não tem mais essa de Ah, é só torcida da Vivo O Brasil todo E a América Latina Tem que torcer por vocês Porque vocês me apresentam Toda a América, né? Então, eu vou dar dois recados O primeiro recado Foi pro pessoal que não acreditou na gente Pro pessoal que acreditou na gente É isso aí Que desde o princípio Botavam a gente em sexto Em sétimo O time não era conhecido Em oitavo da competição Que a gente só ia tomar pau E no fim A gente começou Muito sólido Sempre lá em cima Sempre lá em cima Trabalhando nos erros A gente foi a única equipe Que nunca saiu do top 4 Dentro do top 4 da CRL Muito bom, né? Pode confiar na gente Que a gente vai trazer A taça do Mundial pra vocês Vai forte, né? Toda a do Brasil É isso aí, rapaziada Iki Omito, né? Ele e o Alan, né? Fazer justiça também Ele e o Alan Comissão da seleção Pra mim Eu sou fã dos dois, cara Porque eu acho que Todo o trabalho que eles fizeram Com a seleção lá no Serenations E aqui na Natan Esse daqui Aquele lá Que você já me mostrou Eu tive foto também Tem aí uma parcela Muito grande De vocês Foi muito esforço Foi muito suor Muito esforço Muitas horas sem dormir Mas valeu a pena? Pô, totalmente É isso aí Totalmente Então a gente se vê E tem encontro marcado No Japão Dia 1, né? Dia 1, vamos lá Dia 1 no Japão Viva o Cage Representando a América Latina Então não esquece É nóis, Iki Boa sorte lá, mano Vamos tá torcendo por aqui Quem sabe narrando lá também Valeu, galera É isso aí Um abraço a todos E fui!